A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A! On the Elf, Now on 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 Acho que algo se mexeu. De todas as carnes, a do homem é mais macia. Derrete na mão. A CIDADE NO BRASIL Ah, que lindo! Estão de volta! Não achamos que voltariam depois da última vez, mas aqui estão, para fazermos tudo de novo. Bom para vocês. Matar vocês é divertido. Nossos feitiços e magias defendem esse forte por Sauron! Em nome dele, praticamos nossas artes obscuras. E, como previram os sinais, seus inimigos vão fugir de nosso terrível poder. Senhor Brilhante, nos libere para matar por você. Pelos sinais que vejo, nossa vitória está garantida. É só questão de interpretação. É só questão de interpretação. PODER! 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 Nelis, rapazes! Foco chegando! Aguente firme! Estou no estilo do time for caring. Esse é seu fim! Façam eles, Eduardo! Foco em frente! Vamos embora! Qualquer que quer fazer, Eduardo! Foco no liko! A CIDADE NO BRASIL Tenta conquistar fortes em ouro escuro, mais chance conquistar sol! Você já sacrificou a inteligência do Marvel? É um massacro! Despedaça ele! Agora continue avançando! Emendos do campo de treinamento, destruam eles lá! Fazer melhor! Você não é que você estava! Ele chegará ao campo de treinamento, Fah! Ele chegará ao campo de treinamento, façam suas lingeiras lá! Atenção! Precisamos tomar o portão da entrada! Atenção! 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 Não tem valor! São eles que recuarem! Fiquem firmes! Fiquem firmes! Fiquem firmes! É isso aí! Wichas! Fiquem firmes! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que vim. Protejam-se contra eles! Não! Jata! Não há uma surpresa, tá? Prepare-se! Não! Jesus! Descobre-se! Certo! Ah! 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 Ele está aqui! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?